Cerca, vermelha, azul, preta, verde, rosa e amarela. Com cada uma se faz um tipo diferente de Pokébola. E cada tipo de Pokébola tem um nome diferente, uma cor diferente e uma finalidade. Esse é o Carvalho das Bolotas Rosa. Ah, legal! Mas que cor linda ela tem! Com ela são feitas bolas amor, usadas pra capturar Pokémons pra formar casais. Hum, mas será que uma Pokébola dessas poderia me ajudar a capturar uma enfermeira Joy ou uma policial Jenny?